Jornal da ONU Depois da tragédia de Brumadinho, preocupações e especulações giram em torno de pessoas que vivem próximas a alguma barragem. Em Capitólio não foi diferente, tanto que a Câmara de Vereadores da cidade fez uma visita à usina de Furnas, para saber como está e como é feita a manutenção da barragem do DIC. A cobrança da população, com insegurança de barragem no Brasil todo, estourando a barragem de Brumadinho e Mariana, então trouxe à população de Capitólio um desconforto, porque nós temos um DIC do lado aqui, e nós não sabíamos como estavam as historias técnicas desse DIC do nosso lado aqui de Capitólio. Onde me despertou a curiosidade, pedi ao nosso assessor jurídico, a todos os vereadores, que fizessem um ofício para a diretoria de Furnas, para que esteja trazendo os técnicos, os engenheiros, e dando um esclarecimento melhor para todos nós e a população, trazendo mais tranquilidade. Vereadores, membros da Defesa Civil, o vice-prefeito e servidores do município de Capitólio, além de militares do Corpo de Bombeiros de Piuí e de Passos, participaram do encontro, realizado na quarta-feira 13. O engenheiro responsável pelas barragens de Furnas, Marco Antônio Ramidã, tranquilizou os presentes. Eu quero tranquilizar vocês e a população, que nossas barragens são muito seguras, e quanto a qualquer alarde que se fale de reservatório, está operando baixo, está operando alto, nada disso tem a ver com a segurança dos empreendimentos. Há oito anos, o engenheiro Ramidã vem acompanhando as barragens da usina de Furnas e do DIC, empreendimentos que tiveram suas construções iniciadas no final da década de 50. Ali no DIC, já houve, nesse período que o senhor esteve lá atuando, alguma anomalia que precisasse de alguma intervenção maior? Não, as anomalias que existem, como em todas as estruturas, principalmente estrutura de terra, barragem, estrutura de concreto também existe, são anomalias pontuais. Isso é detectado no relatório de inspeção técnica, durante essa visita, se é fotografado, isso é feito uma linha de ação pontual em cima dessas anomalias, que às vezes o que? Acontece buraco de coruja, formigueiro, obstante de algumas canaletas, com o DIC, não só o DIC, que o DIC faz parte da usina de Furnas também, o DIC é uma peça da usina, é uma estrutura de barramento, tem muito critério o DIC estar seguro em todos os aspectos, tanto no aspecto relacionado às tendências das leituras dos instrumentos, como no aspecto à estrutura em si, comportamental, sem risco nenhum, nenhum olhar seguro de qualquer tipo de evento que venha comprometer essa estrutura em suas fases operacionais. O gerente da usina de Furnas, Alilson Tales Teixeira, explicou que Furnas está implantando um plano de atendimento de emergência na região. Hoje nós demos o primeiro passo, atendendo a legislação vigente da resolução da ANEL, que é a implantação do plano de atendimento de emergência, em conjunto com as prefeituras e defesas civis, e a partir de agora vamos começar as ações, que é a defesa civil, eles vão começar a produzir um plano de contingência, vai apresentar a Furnas e nós vamos começar a fazer a identificação, alerta, sirene, nas zonas de alto salvamento, conforme a orientação da defesa civil. Ele explica que esse plano será encaminhado para as prefeituras, que vão executá-lo junto com a defesa civil dos municípios. Os municípios, juntamente com a defesa civil, são responsáveis de elaborar o projeto, apresentar para a Furnas, nós vamos discutir, e implantar a parte de sinalização, alerta, sirene, conforme o projeto elaborado pela defesa civil. O gerente ressalta ainda que esse plano de emergência segue os prazos estabelecidos pela legislação, por isso é que está sendo implantado agora. Não tem nada a ver com essas ocorrências que teve em Brumadinho e Mariana, não. Nós estamos atendendo uma legislação vigente, a resolução da ANEL, que exige das empresas que têm barragem, elaboração de um plano de atendimento de emergência, juntamente com as defesas civis, para a elaboração de um plano de contingência. Nós tínhamos um prazo até dezembro de 2018 para elaborar esse plano, nós atendemos o prazo estipulado pela ANEL, já apresentamos o plano, já encaminhamos a todas as prefeituras correspondentes, então nós estamos cumprindo tudo o que a legislação está pedindo. Não é para trazer alarde nenhum para a população, é um plano de atendimento de emergência de caráter preventivo, muito diferente de barragem de rejeito. Nós estamos atendendo, mais uma vez, quero ressaltar que nós estamos atendendo uma legislação vigente e dentro dos prazos legais estipulados pela ANEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica do Brasil. Eu perguntei ao gerente sobre o baixo nível do Lago de Fornas. Ele disse que o motivo é a geração de energia elétrica, que é determinado pelo operador nacional do sistema. Todo o controle de reservatório de todas as usinas hidrelétricas a nível Brasil é controlado e despachado pelo operador nacional do sistema, que é o ONS. Então, no caso de furos, nós não temos autonomia de, por exemplo, aumentar a geração da usina repentinamente ou abrir o vertedouro. Não temos essa autonomia. Nós seguimos toda a orientação do operador nacional do sistema elétrico. É ele que tem autonomia e o poder de controlar a vazão de todos os reservatórios do Brasil. A comitiva de Capitoli e os servidores de Fornas foram até o DIC. Os engenheiros explicaram como é feito o monitoramento da pressão da água, os chamados piezômetros, que ficam nestas caixas. A leitura deste instrumento é que orienta os profissionais quanto à segurança da barragem. Para o tenente Gavioli do Corpo de Bombeiros de Piuí, o encontro foi positivo. É muito importante essa reunião, porque isso vem mostrar que o comprometimento do pessoal de Furnas, em cumprimento da Lei Federal 12.334, que rege sobre a política nacional de segurança de barragens. Isso vem nos dar até mesmo um norteamento em questão de ações que nós podemos tomar em relação a um acidente. Mas, porém, a reunião veio nos deixar bem claro que todos os mecanismos de segurança da barragem estão sendo cuidados, estão sendo avaliados e garantidos para que nós possamos ter tranquilidade e assim também ter essa mesma tranquilidade no desenvolvimento dos planos de segurança mútuos entre Furnas, o município de Capitólio e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O presidente da Câmara de Capitólio convidou os técnicos de Furnas para verem a situação da represa da cidade, que devido à falta de manutenção do canal do Rio Piuí, encheu muito com as últimas chuvas e corre risco de alagar novamente a parte baixa da cidade e cobrou ações da empresa quanto à limpeza do canal do Rio Piuí. Até veio um técnico do Rio também, né? Passamos para ele, ele está fazendo já os levantamentos e prometeram de dar uma resposta mais rápida. E eu creio que logo, logo, nós vamos estar fazendo um ofício também pedir a parte jurídica de Furnas, né? Para estar vindo e fazendo um esclarecimento desse trabalho de desastoreamento do Rio Piuí. Jornal da Onda Jornal da Onda